Olá, muito boa noite, boas-vindas à nossa primeira live dessa série de lives, enquanto nós aguardamos o dia, enquanto trabalhamos, até que chegue o dia que vamos eleger Lula 13 no dia 30 de outubro. E para que isso aconteça com mais qualidade, né, e que isso aconteça com eleitores, militantes, ativistas mais informados sobre o porquê necessário, o porquê importante, essencial elegermos Lula 13 no dia 30 de outubro, o PV então lança essa série de lives, onde nós vamos ter uma série de pessoas aqui conversando com a gente, conversando com você, sobre os mais variados temas do país e sobre a estratégia, né, a importância de que esse cenário se concretize, hoje nós vamos estrear com a Raíssa, a Raíssa ela que, a Raíssa Tomada, da secretária de comunicação do PV do Distrito Federal, também ambientalista e assessora da liderança do PV na Câmara dos Deputados, então ela sabe de todas as fofocas possíveis e imagináveis do Congresso, todos os projetos de silêncio que acontecem, deixam de acontecer, ou que irão acontecer um dia, e ela está aqui com a gente para esse primeiro momento de, mais uma vez, uma série de lives, onde a gente vai tentar debater os pontos do PV dentro do projeto, dentro do problema de governo de Lula 13, e várias outras questões, né, tudo aquilo que você também quiser saber, se você então tiver alguma dúvida, pergunta, sugestão, comentário, comenta aí no chat da nossa live, né, que nós temos uma equipe à disposição, quero agradecer a equipe também de comunicação do PV que está tornando isso possível, daqui tarde da noite, numa sexta-feira, nos ajudando a realizar, e aí quero passar para você, a gente dando as boas-vindas, que você possa também dar o seu boa noite, Raíssa, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, boa noite, gente, é uma alegria enorme para mim estar aqui, não só por ter um orgulho de fazer parte da família do Partido Verde, tem mais de 10 anos que eu sou filiada ao Partido, e a gente tem construído um caminho muito lindo nesse período todo, mas com esse ânimo, né, com essa ansiedade de quem vai apertar 13 lá no dia 30, e quem, né, com a alegria de quem vai voltar a ter Lula presidente. Então, eu que queria agradecer, agradecer a nossa Secretária Nacional de Comunicação, a Mariana Perim, agradecer a todos os nossos dirigentes, eu acho, Luciano, que antes, assim, já estou tomando uma frente aqui, a gente tem uma participação especial aqui, tá? Porque, né, vocês estão aqui participando. Mas eu queria parabenizar, né, de antemão, parabenizar todo o Partido Verde pelo primeiro turno, pelos nossos candidatos e candidatas, pelo trabalho que a gente tem feito, que é um trabalho programático, ideológico, centrado nas pautas que, de fato, são relevantes e fazem parte dos valores do Partido Verde. Então, eu já queria deixar esse parabéns enorme, esse orgulho que é fazer parte de uma galera que trabalha com amor pela causa, e parabenizar aí, em especial, posso fazer um jabá aqui, Luciano? Por favor, o espaço é seu. Eu sou do DF, então eu queria fazer uma menção especial aqui ao projeto do Distrito Federal. A gente teve um candidato a governador, Leandro Grais, teve 26% da intenção de voto, um deputado jovem, militante, que veio para o PV para somar, para agregar mais. E é com esse gás, com o gás, infelizmente a gente foi para o segundo turno, mas é com esse gás de transformação, de preservação e de vamos eleger Lula que a gente começa mais um projeto aí no PV. Obrigada pelo convite. Ótimo, Raíssa. Aproveitando esses seus parabéns, né, esse gancho que você traz para a gente do resultado do primeiro turno, acho que a gente pode começar justamente sobre esse tema, né, de como você avalia, nós tivemos eleitos aí seis deputados federais de diferentes estados, inclusive com a nossa liderança sendo reeleita, né, o Bacelar, então eu queria que você fizesse um comentário a respeito disso, de como é, a gente passou a causa de barreira, não passou, o que é isso, né, o PV continua, porque tem partido que eu já sei que não passou, né, então você consegue dar uma breve explicação para a gente o que isso significa, né, porque mudou recentemente, assim, nem todo mundo está por dentro da importância de eleger também nossos candidatos e candidatos para o parlamento, né. Olha só, a cláusula de barreira, né, é uma cláusula que foi criada na reforma eleitoral e ela prevê que os partidos façam um percentual mínimo, né, para que eles continuem recebendo recursos do fundo partidário, tempo de TV, acesso aos debates. E essa cláusula de barreira, Luciana, ela foi feita com o intuito de diminuir a representação, né, a quantidade de representação partidária dentro do Congresso, né, diminuir a quantidade de partidos. Hoje a gente tem 35 partidos consolidados. Então, a cláusula de barreira tem esse intento, né, mas com o avanço da cláusula de barreira, que ela é gradativa a cada eleição, a gente também criou na eleição passada, né, essa eleição, o conceito, né, a federação partidária. Então, com o partido dos trabalhadores, o PC do B e o PV, a gente fez, se eu não me engano, 3%. Então, estamos, né, passamos a cláusula de barreira, conjuntamente, né, coletivamente. Eu acho que a gente teve um ganho, apesar de ser uma federação ser uma máquina grande, né, é uma estrutura grande que impacta diretamente nos estados. Eu acho que o PV fez um trabalho muito lindo de organização mesmo e de entrar, né, pra esse momento com muito gás e com muita compreensão da energia e do trabalho que esse momento demandava da gente. Então, assim, eu particularmente acho que foi... A gente teve muito sucesso, né, logramos muito sucesso. A gente teve um ganho de 50% da nossa bancada. Em 2018, elegemos quatro deputados. Tivemos uma troca de 100% da bancada na janela da infidelidade. E aí, temos hoje quatro deputados que vieram pro PV. E a gente fez 50% a mais, né? O número pode parecer pequeno, mas seis deputados já é um avanço. E nesse contexto, a gente reelegeu o deputado Bacelar. O deputado Bacelar é o nosso líder hoje, atualmente. O deputado Bacelar da Bahia. Pra quem eu deixo também aqui um grande abraço. É um companheiro que veio pra somar muito na nossa luta. Recentemente, o deputado Bacelar encabeçou toda uma discussão sobre canábis medicinal no Congresso. É de autoria do deputado Bacelar o projeto de lei que trata sobre a utilização do cânion industrial no Brasil. O deputado Bacelar é vice-presidente da comissão da canábis. Ele apresentou e aprovou recentemente a emenda Kigali, né? Que era uma emenda muito importante sobre os gases que a gente emitia, né? Os gases de refrigeradores, enfim. E é uma emenda ao protocolo de Montreal. Então, já é um avanço muito grande. E a gente tem aí quadros novos, né? Temos agora... Temos a reeleição do deputado Aliel Machado. Extremamente combativo, da assistência social. Uma pessoa muito preocupada com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Temos também, agora, chegando nesse novo momento. Temos deputados no Nordeste, né? Alagoas. Temos deputado... Temos Piauí também, né? O primeiro deputado federal eleito pelo Pernambuco do PV. E do Piauí, se eu não me engano, também. E temos o nosso deputado Reginaldo Veras aqui do Distrito Federal. Que é um deputado que... Deputado distrital mais eleito na legislatura passada. Ele teve 28 mil votos. E agora vem para a Câmara Federal, trazendo um mandato aí de educação. Um mandato que muito orgulhou a gente aqui no DF. Que agora vai orgulhar todos nós aí no Brasil, no âmbito nacional. Muito bom. Aí eu quero que você... Aí a gente já entrou nessa pauta mais questão ambiental no Congresso, né? Conta para a gente qual foi o grande desafio, né? Você está há quanto tempo trabalhando com a liderança no PV? E aí dizer para a gente como foi esse desafio de trabalhar com a liderança no PV num governo de Bolsonaro, né? Qual que era o... Como é o dia a dia de quem está aí vendo coisas que a gente só vê na TV, só vê no jornal, etc. É, eu estou na liderança... Eu entrei recentemente para a liderança. Mas eu estou desde 2019, né? Desde o primeiro mês da legislatura, da 46ª legislatura, que é a legislatura que a gente está agora. Antes com o deputado Sally Studert, né? Que fazia parte dos nossos quadros. Então, nesses quatro anos, né? Vai completar quatro anos agora que eu estou no Congresso Nacional, eu posso dizer que o desafio foi enorme. A gente teve aí um cenário de passar boiada mesmo. Eu estava lá, a gente, junto com a nossa bancada e a dirigência nacional, a direção nacional do partido, a gente fez lá o pedido de CPI do Ministério do Meio Ambiente, né? Na época que o Salles externalizou o que, de fato, já estava acontecendo, que era a política do passar boiada, tratorar a legislação ambiental. E foi um cenário de muito desafio. A gente tinha uma bancada bolsonarista grande, não que ela não seja grande agora, mas, assim, expoentes grandes do bolsonarismo não se reelegeram. Então, acho que já é um ótimo ponto a se comemorar. Deixa aqui um tchau, querido, bem gostoso para o deputado Nelson Barbudo, porque esse aí é o inimigo número um do meio ambiente, junto com Carla Zambelli, eles disputam ali o pódio. Infelizmente, Carla Zambelli continua aí, né? Mas, com muito orgulho e com muita esperança e com o Lula presidente, a gente vai ter um cenário muito mais frutífero, né? Sim. Temos muitos projetos, Luciano, projetos importantíssimos que passaram na Câmara dos Deputados, porque a oposição teve muita dificuldade e, em certos momentos, e principalmente intensificada pela pandemia. A pandemia fez com que a nossa atuação ficasse muito restringida ao acordo de líderes. Então, tudo que ia para o plenário já tinha sido acordado num âmbito muito menor. Não havia aquela discussão de plenário, as comissões estavam totalmente paradas. Então, foi um momento que a base governista, a base do Bolsonaro, viu como oportuno para tratorar a legislação ambiental. Então, a gente teve aí o avanço dos agrotóxicos, né? Do marco legal dos agrotóxicos. Inclusive, deixa eu só te... Tem um pouquinho que daí a nossa equipe pode até colocar aqui para a gente só mostrar a notícia dos agrotóxicos e você comenta em cima, tá? Só que eu estou falando e eu não paro mais. Olha aí, tem uma notícia que agora está na nossa tela, que a Câmara aprovou a urgência, né? Isso passou já faz tempo, aí você pode comentar como foi esse processo dessa passagem, de urgência de projetos sobre... Não, é o outro, isso é de mineração, de agrotóxicos. Isso, isso aí. Projeto de alteração de regras do registro de agrotóxicos. E aí eu quero adicionar essa informação, aproveitar que a sua filha está aí, dar um dado aqui, né? Que é uma questão muito preocupante no Brasil, que são 27 milhões de crianças que vivem em áreas de risco sobre ameaça de pesticida, né? Que são sobre influência dessa... Justamente dessa imagem que está vendo aí na sua tela agora, um avião passando, jogando pesticida, que não necessariamente só joga ali em cima da plantação, né? Esse avião passa jogando, os ventos levam, e aqui no Brasil nós temos 27 milhões de crianças que estão em áreas de risco, literalmente respirando veneno, né? Então conta para a gente como foi esse processo, o que vem a seguir, acabou de ver, todo mundo com medo de começar a tomar veneno mesmo. Não tem jeito ou tem esperança de a gente tentar reverter isso em algum momento? Olha só, a gente tem um cenário muito grave. Gente, eu queria pedir desculpa, porque realmente a Serena quer participar da live. Já que ela quer participar da live, eu estou fazendo só um recado mais interessante para ela segurar. Olha aqui, meu amor. Segura esse aqui que esse está legal, ó. Olha aqui, ó, um fora Bolsonaro. Mas enfim, Bem, vamos ter que lidar com essa adversidade, né? Olha só, a gente tem um cenário que é o avanço de legislações péssimas para o meio ambiente dentro do Congresso. A gente tem, concomitante a isso, uma busca por alterações legislativas infralegais, na verdade, que são alterações que ocorrem fora do Congresso, por meio de decretos e normatizações próprias dos órgãos. Que isso foi feito, foi um expediente muito usado do governo Bolsonaro. E a gente tem também as autorizações dadas pela Anvisa. Então, assim, nesse cenário dos agrotóxicos, ele é muito preocupante. Você falou sobre o avião jogando pesticida diretamente em cima das crianças, mas a gente tem que pensar também que esse pesticida, ele infiltra no solo, ou seja, ele vai parar nos lençóis freáticos, né? Nos corpos hídricos. Então, é um cenário muito alarmante. O Bolsonaro, por decreto, né? Por atuação própria do Executivo, já havia liberado mais... Eu não vou lembrar o número agora de cabeça, gente. Eu peço até desculpa. Mas, assim, uma lista enorme de agrotóxicos. Enorme, tá? E aí, agora, a gente conseguiu aprovar na... Eles conseguiram aprovar na Câmara o marco legal que amplia o uso de agrotóxicos no Brasil. Concomitante a isso, a Anvisa, por exemplo, aprovou o uso do paraquate, que é um pesticida, né? Eles chamam de defensivo agrícola, pra dar um nome bonitinho. Mas é um pesticida que já tá proibido em toda a Europa, nos Estados Unidos, na China. Então, assim, hoje, no Brasil, a gente tá enfrentando esse cenário muito grave. E aí, mais uma vez, qual é a importância da participação, né? Como os projetos, eles pediam a urgência, conseguiam as assinaturas e tramitavam diretamente pro plenário, sem passar por comissões, porque as comissões não estavam funcionando na pandemia, a gente perdeu muito espaço de pressão, né? E de constrangimento, de aprovação de relatórios. Isso prejudicou muito o andamento legislativo da casa. E pra gente foi muito ruim. A verdade é essa. Pro status quo, pro establishment, foi oportuníssimo. Para a oposição, para os partidos ambientalistas, foi um cenário muito complexo. Esse projeto do Marco Legal, ele tá hoje no Senado, tá? Ele não foi aprovado, ele não virou lei. Esperamos. Aí é uma esfera esperançosa mesmo. Porque o Senado tem uma composição hoje muito mais conservadora, inclusive, né? Pós-eleição agora do primeiro turno. Então, assim, esperamos que a gente consiga brecar isso no Senado. E estamos lutando. Além disso, Luciano, o Partido Verde levou essa questão dos agrotóxicos para o STF. Então, assim, muito da nossa atuação do partido não se restringe apenas às casas legislativas. O Partido Verde tem feito um trabalho e fez um trabalho muito organizado nessa última legislatura de também acionar as Cortes Superiores em casos em que o Legislativo ou o Executivo extrapolava o seu poder ou descumpria preceitos fundamentais garantidos pela Constituição. Então, a questão do agrotóxico está hoje no Supremo Tribunal Federal. Esse caso, a gente questionou também, que eu acho muito importante isso, a tramitação de urgência para matérias ambientais. Porque a urgência, para quem está acompanhando a gente e não sabe, é quando os deputados topam, né? Você tem lá que coletar 200 assinaturas, um terço do Congresso de Assinaturas, e os deputados topam, pela urgência, em teoria tinha que ser muito urgente, tramitar essa matéria sem passar pelas comissões, indo direto para a apreciação do plenário. E foi por meio desse artifício que os deputados tramitaram diretamente essas matérias ambientais para a votação, porque eles tinham ampla maioria. Então, eles usaram de uma estratégia regimental para tratorar a lei ambiental. Então, assim, a gente esteve ao longo desse período muito preocupado com isso. A nossa bancada, ela é uma bancada pequena, mas extremamente combativa, muito bem assessorada. Temos um trabalho muito orgânico e que funciona muito bem com a Secretaria Nacional de Assuntos Jurídicos, com a presidência do PV. Então, a gente tem feito muito esse trabalho organizado, né? Não só dentro do parlamento, mas dentro das instâncias partidárias, levando isso ao conhecimento público, com o meio da comunicação, levando isso para o conhecimento do judiciário. Então, tem sido, eu falei bastante, mas tem sido mais ou menos essa forma. Nenhum dia de edição, sempre alertos. É, eu vou, eu achei o número aqui, uma matéria de março de 2022, que o Bolsonaro liberou 1.629 agrotóxicos em 1.158 dias de governo, né? Então, ele quebra recorde em cima de recorde de liberação de agrotóxicos. Então, assim, o que eu acho curioso é, já que a gente está falando de partidos conservadores, que supostamente querem defender a família, são a favor da vida, como é que a gente aprova uma série de produtos que já comprovadamente, até porque são proibidos em outros países, afetam a saúde, a vida das famílias, das pessoas, das crianças, principalmente, no Congresso, né? Qual que é a lógica disso, né? Aqui, ah, tá. E aí, a gente está avançando no próximo tema, também falando sobre o quanto as pessoas são afetadas, né, no nosso dia a dia, são afetadas por questões que, às vezes, os partidos conservadores não estão do nosso lado, que também é estranho, né? Que deveria ser o contrário. Se eles são conservadores, são a favor da vida, etc. Tem que estar a favor de causas como essa, por exemplo. Você pode, como você disse, né? Além das faltas no Congresso, os decretos, tivemos os grandes cortes, né? Agora tem pauta o corte da educação, mas tivemos esse corte, por exemplo, que a nossa equipe colocou aí na tela, do orçamento de mitigação de desastres naturais, né? Tivemos muitos desastres naturais nesses últimos anos do governo Bolsonaro, né? Como um total descaso, né? Alguns descasos do setor privado, mas muitos porque é isso, né? O governo não tem uma política que tanto que ajude a diminuir, né? Ou seja, mitiguem, né? Esses efeitos dos desastres naturais. Como que... Qual que é a estratégia da liderança para tentar lidar com esses constantes cortes do governo para pautas tão importantes, tão queridas para a gente do Partido Verde? Luciano, antes só de eu entrar nesse tema, eu queria só apontar mais uma coisa. Você falou muito da família, do cuidado com a saúde da população, mas esse tipo de liberação do Bolsonaro, ele, inclusive, afeta o agro-brasileiro, tá? A gente acha, ah, liberou agrotóxico, foi mais fácil, a gente planta mais, usa pesticida, resolve. Só que isso impede a venda e a comercialização dos produtos brasileiros, e sendo agro um quarto do mundo brasileiro, isso evita com que os nossos... Faz com que os nossos produtos não sejam comercializados em países que já baniram essas substâncias. Então, assim, isso é um desserviço, na verdade, que o Bolsonaro tem feito para o próprio agro, que é apoiador dele, né? Então, assim, o agro, na verdade, está sendo prejudicado financeiramente. Com essa postura do Bolsonaro, com o sufocamento orçamentário que o Bolsonaro tem feito em diversas áreas, principalmente na fiscalização ambiental, nos órgãos de combate à grilagem, ao desmatamento, a todos os desmandos da área ambiental, isso tem levado o Brasil a perder acordos comerciais importantíssimos. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que estava a um passo de ser assinado e criar uma zona de livre comércio, em que os produtos brasileiros seriam exportados sem sobretaxação, enfim, criando uma zona de comércio e de vendas muito frutífera, um terreno muito importante para o Brasil, esse acordo está por um fio de ser rompido, porque o Bolsonaro não cumpre com a legislação ambiental, não cumpre com os pré-requisitos ambientais, que são muito relevantes para os mercados internacionais. Então, eu só queria fazer esse adendo. E aí, chegando a essa questão de cortes, é lamentável, entendeu? Eu digo muito isso, eu não sei se você comentou isso, eu sou jornalista, eu faço uma parte de assessoria de comunicação na liderança, e eu comento muito que, assim, quando a gente fala de meio ambiente de forma subjetiva, rural, talvez as pessoas não compreendam, né? A gente fala da Amazônia, a Amazônia está muito longe da maioria dos brasileiros, talvez fique muito distante da vida dos brasileiros, mas quando a gente fala sobre desastres ambientais e consequências ambientais, a gente está falando de pessoas como eu, como você, que são afetadas todos os dias na sua vida. Basta chover, que a gente tem a Bahia alagada, que a gente tem desabamento de terra em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, o Distrito Federal não tem um sistema de drenagem pluvial no centro da cidade, no centro do poder. Então, assim, em menor escala, a gente aqui tem um problema urbano grave, de alagamento na cidade, né? A gente está falando aqui de um aumento, você trabalha com mudanças climáticas, a gente está falando aqui de aumentos abruptos de temperatura que atrapalham as safras brasileiras, né? A gente está falando de vazamento de óleo, a gente está falando sobre vazamento de óleo no litoral brasileiro, que tem acontecido com reincidências. A gente fala de incêndios, aí o Bolsonaro fala, ah, o incêndio no Pantanal sempre existiu, no Cerrado sempre existiu. Sim, existe uma dieta de incêndios, mas essa dieta está numa escala muito maior do que o bioma consegue se recuperar. Então, assim, quando a gente vê um corte de 99% no combate, né? E no enfrentamento, eu não acho que nem combate é enfrentamento, combate é só quando está acontecendo. Enfrentamento é preventivo aos desastres ambientais no Brasil. Eu acho que a gente tem que botar muito a mão na consciência e perguntar, esse é o governo que a gente quer? O governo que a gente quer o governo que vê o desabamento lá em Petrópolis e não faz nada para que na próxima estação de chuvas isso não aconteça mais. Entendeu? Então, assim, voltando para o foco, eu acho que quando a gente fala de Partido Verde com Lula, a gente está falando qual é o norte que a gente quer de sociedade, qual é o norte fundamentário que a gente quer para tratar com prioridade o que tem que ser tratado com prioridade. A vida das pessoas tem que ser tratada com prioridade, a nossa equipe tem que ser tratada com prioridade. É só que a gente está faltando cinco minutos para encerrar aqui e aí eu tenho alguns temas que a gente ainda queria tratar antes da gente encerrar. Enquanto isso, você que está acompanhando, tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, talvez a Reisa falou rápido demais, você não ouviu, não sei o quê, pode mandar pergunta, se não der tempo agora, pode mandar depois, a Partido Verde está aí, e a nossa equipe está aí para te responder também, sem problemas. Então não pode mandar pergunta, que a Serena não vai conseguir responder. Tem até um comentário aqui do Marcos Vale, que está dizendo que precisamos, o nosso evento, intensificar uma abordagem constante sobre o meio ambiente e nossas implicações, o que a gente pode fazer a respeito. Então, obrigado pelo seu comentário, Marcos. E aí o que a gente queria, tem alguns temas que a gente não abordou, que acho que a gente vai ter que fazer bem no passão, vai ter que ficar para um próximo momento, mas que a gente está muito atento com a questão, por exemplo, da mineração, principalmente em terras, em reservas indígenas. A gente teve casos essa semana de ataques, se não me engano, à nação Yanomami. Temos aí conflitos constantes, tem a questão da liberação dos metais pesados na água, para a busca, nos rios, para a busca do ouro e etc. a gente já falou de orçamento e aí eu queria falar também um pouquinho, você pode citar um pouco essa mineração, mas eu queria que você já emendasse nessa parte dessa nova configuração no Congresso para o pessoal entender que, lógico, a gente quer Lula eleito e a gente precisa de Lula eleito, 13, dia 30, você está aí, ajude a gente, fale com todo mundo, qualquer pessoa, você encontrar, ache a oportunidade para ajudar a gente a eleger Lula. Inclusive, o Partido Verde compartilhou um pouco antes dessa live, você quiser personalizar a sua foto de perfil, colocar verdes com Lula, pode ser, troca foto, marca três amigos, pede para trocar também, vamos tentar massificar o máximo que puder. Eu sei que na internet é meio que coisa de bolha, muito as pessoas, mas se você conseguir um, dois, três, quatro fotos na internet, mais uns dez depois na roda de bar que você vai sair depois hoje à noite, já está ótimo, vamos que vamos, estamos na frente, vamos continuar na frente. Nós temos, além da, como se diz, da federação no começo da live, temos grandes figuras, né, que são muito influentes que conseguiram adentrar o Congresso, foram-se grandes aliadas nossas, né, nós tivemos, além de grandes figuras de ativistas, temos ativistas indígenas, né, que antes eu tinha a Joênia, agora nós temos mais, infelizmente a Joênia não entrou nesse novo mandato, nessa nova legislatura, mas tivemos outras pessoas. Então, queria que você comentasse também esse cenário, positivo de um lado, né, que a direita perdeu cadeiras, né, a direita perdeu cadeiras, como você disse já na sua avaliação de início, o centro, vai acabar indo quem for o governo, e nós tivemos mais cadeiras, mais alinhadas à esquerda, que a gente pode tentar contar com apoio nessas pautas ambientais. Então, esses comentários aí para você nesses minutos, enquanto estou comentando alguns outros, alguns outros que vieram pela internet aqui. Olha, gente, apesar, esses assuntos todos que o Luciano falou, os partidos têm se debruçado em travar, né, esse avanço, especialmente sobre a questão orçamentária. A gente vai ter agora uma luta aí pela composição do orçamento de 2023, que vai passar pela Comissão de Orçamento e Finanças, né, do Congresso, é uma comissão mista. Então, tem muito trabalho. Sobre a composição, a notícia é boa, gente. A gente fica muito preocupado, a gente sabe que o bolsonarismo é uma força que a gente não pode subestimar, mas temos uma bancada muito expressiva. O PT elegeu, junto com o PFC do B e o PV, a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. A gente tem 80 deputados eleitos. A gente tem, eu fiz uma conta rápida aqui no papelzinho, que é o papelzinho que a Senina estava balançando, a gente tem que juntar PSOL, que não estão nessa conta da federação, né, PSOL e Rede, PDT, PSB, aí a gente tem outros partidos que podem vir a somar também, mas só nessa conta dos partidos da esquerda a gente já tem aí 130 votos, né, a gente tem 130 votos contra 180, talvez, o bolsonarismo, mas a gente tem 200 parlamentares, temos uma bancada do PSD de 47 deputados, 42, se eu não me engano, que uma grande parte é e vai ser governo Lula. Temos o Centrão, o Centrão que, enfim, o Centrão ele é fluido, né, ele vai para um lado, vai para o outro, transgênero, não dá para saber direito, mas assim, é um Centrão que vai estar lá também, que a gente vai dialogar com eles e a gente vai conseguir aprovar. Então, assim, eu acho que a gente tem um momento, continua sendo um momento difícil, tá, eu queria estar aqui dando notícias muito melhores, a gente elegeu uma bancada maravilhosa de 500 deputados, todos progressistas, infelizmente não é isso, a gente vive num Brasil que ainda é conservador e a democracia é o espaço em que a gente respeita as diferenças e é no Congresso, é dentro do Parlamento que essas diferenças tem que encontrar suas convergências, mas a gente tem agora Bolos, a gente tem Marina, a gente tem os deputados do PV, a gente tem vamos ter Lula presidente, então assim, eu estou muito esperançosa. Não vai ser fácil, vai dar trabalho como deram os últimos quatro anos e assim, por fim, a gente precisa muito, a gente precisa muito valorizar os nossos órgãos ambientais brasileiros, lutar pelos orçamentos, né, das universidades federais, lutar pelos orçamentos dos órgãos ambientais especificamente, ICMB, o IBAMA, INPE, que faz essa pesquisa maravilhosa, né, que mostra pra gente como é que estão sendo as nossas áreas, como é que está, se a Amazônia está queimando como um TAC que foi desacreditado, foi desmantelado pelo governo Bolsonaro, precisamos muito, 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 muito reverter essa questão do combate aos desastres ambientais, o nosso esforço do Partido Verde é de levar, traduzir e explicar pra população que o meio ambiente é onde a gente está inserido, então não tem como a gente viver num mundo sem compreender, né, as demandas ambientais. Então, assim, eu tenho muita alegria de fazer parte desse momento de reconstrução do Brasil, como eu disse, vai dar trabalho, confio e estou esperando o presidente Lula pelo seu revogaço lá, depois do dia 1º de janeiro a gente combina como é que vai ser, vamos revogar esses decretos do Bolsonaro, vamos arregaçar as mangas, Partido Verde está aberta todas as colaborações, então você que está aí assistindo a gente, tem um projeto de lei, tem uma ideia legislativa, mande pra gente, né, a nossa bancada é super aberta, aberta ao outro, aberta, enfim, a construção coletiva, bom, já vou encerrando então, posso fazer o meu... Não, deixa eu só, eu já trago pra você encerrar, porque aí você encerra... Eu não estou preocupada. Tá, é, eu só trazer, já que você falou de quem está assistindo, né, agradecer aqui, a equipe está mandando pra mim aqui vários comentários, então, nós temos aqui Márcio Rodrigues, secretário da Juventude do PV de Belém, Pará, nós temos a presença da Regina Gonçalves, temos aqui alguns comentários, né, o Nicodemus Júnior falando sobre a questão que o governo Bolsonaro tem feito, questão ambiental, que a gente está comentando, a gente acabou de falar, tivemos a pergunta de onde está a personificação, você vai nos stories do Partido Verde aqui no Instagram, você vai ver lá que a gente já compartilhou onde você pode fazer isso, eu acho que é um tweet bom, é, aí nós temos o comentário do Jutson, né, aquele afiliado ao PV, fica muito feliz de ver o Partido Verde junto de Lula 13 presidente, para a democracia, no meio ambiente da justiça social, é, e acho que é, acho que é isso, assim, gente, nós estamos, chegamos no nosso limite de tempo, quero agradecer a vocês que nos acompanharam, é, nessa nossa primeira live, nesse sextando com o PV aqui no, falando sobre esses cenários no Congresso, com a nossa talentosíssima e ótima profissional, a Raíssa, agradecer a toda a equipe de comunicação, e fica o nosso convite para as próximas lives, né, se você gostou, conte para um amigo, para uma amiga sua, chame os outros filiados, você ainda não é afiliado, está interessado, está interessado em participar da vida partidária, né, como a Raíssa disse, tem muita coisa a ser feita, muita coisa que pode ser feita, se contribuir, né, então a gente tem que superar um pouco o que o status quo criou em torno dessa imagem que partida é uma coisa ruim, muito pelo contrário, são pessoas em partidos que fazem coisas ruins, mas não são os partidos necessariamente que são, né, então fica aqui essa experiência cara a cara com pessoas filiadas que estão lutando pelo Brasil, e convido a você que também queira lutar pelo Brasil, fazer parte do PV, que entre em contato com a gente, se filie, participe do movimento da sua cidade, do seu estado, e com a gente aqui no país como um todo, né, Raíssa, deu o seu obrigado, é, já, deu o seu, deu o seu obrigado, é, o seu tchau, o seu boa noite, lembrando que a Raíssa, ao iniciar aqui, já deu um grande obrigado a Mari Perin, que nos ajuda dia e noite, madrugada, dentro do final de semana, feriado, para garantir que a gente possa trazer com qualidade informações para você que está interessado, está interessado em saber o que o PV tem feito, e o que é importante a gente fazer, né, a respeito das políticas públicas do Brasil. Muito obrigado e encerro com você, Raíssa, pode encerrar a nossa live. Gente, eu vou dizer só que tenho esperança, a esperança agora é 13, e Celina, como é que é o L? Faz o L! Faz o L! Brasil tem jeito! Lula 13, dia 30, com PV, PC do B e PT. Vamos lá com os nossos aliados, PDT, agora Simone, todo mundo e vai dar certo. Contem comigo, estou totalmente à disposição, galera. Um beijo, boa noite, obrigada pela audiência, tchau, amigo. Tchau, gente, obrigado. Vamos falar uma semana para vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.